A arte da guerra Sun Teseu Sobre a avaliação Sun Teseu A guerra é de vital importância para o Estado, é o domínio da vida ou da morte, é o caminho para a sobrevivência ou a perda do império. É preciso manejá-la bem. Não refletir seriamente sobre tudo o que lhe concerne é dar prova de lastimável indiferença no que diz respeito à conservação ou à perda do que nos é mais querido, e isso não deve ocorrer entre nós. Há que valorá-la em termos de cinco fatores fundamentais, e fazer comparações entre as diversas condições dos contendores, com vistas a determinar o resultado da guerra. O primeiro desses fatores é a doutrina, o segundo, o tempo, o terceiro, o terreno, o quarto, o mando e o quinto, a disciplina. A doutrina significa aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia com o seu governante, de modo que o siga aonde for, sem temer por sua vida, nem de se expor a qualquer perigo. O tempo significa o yi e o yang, a noite e o dia, o frio e o calor, dias ensolarados ou chuvosos e a mudança das estações. O terreno implica as distâncias, e faz referência onde é fácil ou difícil deslocar-se, se é em campo aberto, ou lugares estreitos, e isto influencia as possibilidades de sobrevivência. O mando há de ter como qualidades, a sabedoria, a sinceridade, a benevolência, a coragem e a disciplina. Por último, a disciplina há de ser compreendida como a organização do exército, as graduações e classes entre os oficiais, a regulação das rotas de mantimentos, e a provisão de material militar para o exército. Estes cinco fatores fundamentais hão de ser conhecidos por cada general. Aquele que os domina, vence, aquele que não os domina, sai derrotado. Portanto, ao traçar os planos, há de se comparar os seguintes sete fatores, avaliando-se cada um com o maior cuidado, qual dirigente é o mais sábio e capaz. Que comandante possui o maior talento, que exército obtém vantagens da natureza e terreno, em que exército se observam melhor os regulamentos e as instruções. Quais as tropas mais fortes, quais as tropas mais fortes, que exército tem oficiais e tropas melhor treinadas, que exército administra recompensas e castigos de forma mais justa. Mediante o estudo desses sete fatores, serás capaz de adivinhar qual dos dois grupos sairá vitorioso e qual será derrotado. O general que seguir o meu conselho vencerá. Esse general há de ser mantido na liderança. Aquele que ignorar os meus conselhos, certamente será derrotado, e deve ser destituído. Além de prestar atenção aos meus conselhos e planos, o general deve criar uma situação que contribua para o seu cumprimento. Por situação quero dizer que deve levar em consideração a situação do campo, e atuar de acordo com o que lhe for vantajoso. A arte da guerra se baseia no engano. Portanto, quando és capaz de atacar, dives aparentar incapacidade e, quando as tropas se movem, aparentar inatividade. Se estás perto do inimigo, dives fazê-lo crer que estás longe, se longe, aparentar que se está perto. Colocar iscas para atrair o inimigo. Golpear o inimigo quando está desordenado. Preparar-se contra ele quando está seguro em todas as partes. Evitá-lo durante um tempo quando é mais forte. Se teu oponente tem um temperamento colérico, tente irritá-lo. Se é arrogante, trata de adular o seu ego. Se as tropas inimigas se acham bem preparadas após uma reorganização, tenta desordená-las. Se estão unidas, semeia a dissensão entre suas fileiras. Ataca o inimigo quando não está preparado, e aparece quando não te espera. Estas são as chaves da vitória pela estratégia. Agora, se as estimativas realizadas antes da batalha indicam vitória, é porque os cálculos cuidadosamente realizados mostram que tuas condições são mais favoráveis que as condições do inimigo. Se indicam derrota, é porque mostram que as condições favoráveis para a batalha são menores. Com uma avaliação cuidadosa, pudes vencer, sem ela, não pudes. Menos oportunidades de vitória terá aquele que não realiza cálculos precisos. Graças a este método, pode-se examinar a situação, e o resultado aparece claramente. Sobre o princípio das ações Uma vez começada a batalha, ainda que estejas ganhando, se continuares por muito tempo, desanimarás as tuas tropas e embotarás a tua espada. Se estás sitiando uma cidade, esgotarás as tuas forças. Se mantiveres o teu exército durante muito tempo em campanha, teus mantimentos se esgotarão. As armas são instrumentos de má sorte, empregá-las por muito tempo produzirá calamidades. Como se tem dito, os que a ferro matam, a ferro morrem. Quando as tuas tropas estão desanimadas, a tua espada embotada, esgotadas estão as tuas forças e os teus mantimentos são escassos, até os teus se aproveitarão da tua debilidade para se sublevarem. Assim, ainda que tenhas conselheiros sábios, ao final não poderás fazer que as coisas saiam bem. Por causa disso, tem-se ouvido falar de operações militares que são torpes e repentinas, porém nunca se viu nenhum especialista na arte da guerra que mantivesse a campanha por muito tempo. Nunca é benéfico para um país deixar que uma operação militar se prolongue por muito tempo. Como se diz comumente, ser rápido como o trovão que retumba antes de que tenhas podido tapar os ouvidos, veloz como o relâmpago que brilha antes de haveres podido piscar. Portanto, os que não são totalmente conscientes da desvantagem de servir-se das armas não podem ser totalmente conscientes das vantagens de utilizá-las. Os que utilizam os meios militares com perícia não movimentam suas tropas duas vezes, nem proporcionam alimentos em três ocasiões, com um mesmo objetivo. Isto quer dizer que não se deve mobilizar o povo mais de uma vez por campanha, e que imediatamente depois de alcançar a vitória não se deve regressar ao próprio país para fazer uma segunda mobilização. A princípio isto significa proporcionar alimentos para as próprias tropas, porém depois que se tiram os alimentos ao inimigo. Se ao invés de tomar os mantimentos e armas de teu próprio país, retirares do teu inimigo, estarás bem abastecido de armas e provisões. Quando um país empobrece por causa das operações militares, isso se deve ao transporte de provisões de um lugar distante. Se as transportas desde um lugar distante, o povo empobrecerá. Os que habitam próximo de onde está o exército podem vender suas colheitas a preços elevados, porém acaba-se deste modo o bemestar da maioria da população. Quando se transportam as provisões para muito longe, ocorre ruína por causa do alto custo. Nos mercados próximos ao exército, os preços das mercadorias aumentam. Portanto, as longas campanhas militares constituem uma ferida para o país. Quando se esgotam os recursos, os impostos se arrecadam sob pressão. Quando o poder e os recursos se tenham esgotado, arruína-se o próprio país. O povo é privado de grande parte de seus produtos, enquanto os gastos do governo para armamentos se elevam. Os habitantes constituem a base de um país, os alimentos são a felicidade do povo. O príncipe deve respeitar este fato e ser austero em seus gastos. Em consequência, um general inteligente luta por desprover o inimigo de seus alimentos. Cada porção de alimento tomado ao inimigo equivale a 20 que te forneces a ti mesmo. Assim, pois, o que arrasa o inimigo é a imprudência e a motivação dos teus em fazer desaparecer as vantagens dos adversários. Quando recompensas teus homens com os benefícios que ostentavam os adversários, eles lutarão com iniciativa própria, e assim poderás tomar o poder e a influência que antes tinha o inimigo. É por isto que se diz que onde há grandes recompensas, há homens valentes. Por conseguinte, em batalha de carros, recompensa primeiro o que tomar ao menos 10 carros. Se recompensas a todo mundo, não haverá suficiente para todos, assim, pois, oferece uma recompensa a um soldado para animar a todos os demais. Troca suas cores, dos soldados inimigos feitos prisioneiros, utiliza-os misturados aos teus. Trata bem os soldados e presta-lhes atenção. Os soldados prisioneiros devem ser bem tratados, para conseguir que no futuro lutem para ti. A isto se chama vencer o adversário e incrementar por acréscimo as tuas próprias forças. Se utilizas o inimigo para derrotar o inimigo, serás poderoso em qualquer lugar aonde fores. Assim, pois, o mais importante em uma operação militar é a vitória, e não a persistência. Esta última não é benéfica. Um exército é como o fogo, se não o apagas, se consumirá por si mesmo. Portanto, sabemos que o que está à cabeça do exército, está a cargo das vidas dos habitantes e da segurança da nação. Sobre as proposições da vitória e a derrota. Como regra geral, é melhor conservar um inimigo intacto do que o destruir. Captura seus soldados para conquistá-los, e domina seus chefes. Um general dizia, pratica as artes marciais, calcula a força de teus adversários, faz com que percam o ânimo e a orientação, de maneira que ainda estando intacto, o exército inimigo fique imprestável, isto é ganhar sem violência. Se destruíres o exército inimigo e matar seus generais, assaltas suas defesas disparando, reúnes uma multidão e usurpas um território, tudo isto é ganhar pela força. Por isto, os que ganham todas as batalhas não são realmente profissionais, os que conseguem que se lendam imunputões os exércitos alheios sem lutar, são os melhores mestres do arte da guerra. Os guerreiros superiores atacam enquanto os inimigos estão projetando seus planos. Logo desfazem suas alianças. Por isso, um grande imperador dizia, o que luta pela vitória frente a espadas nuas não é um bom general. A pior tática é atacar uma cidade. Assediar, encurralar uma cidade só se leva a cabo como o último recurso. Emprega não menos de três meses em preparar teus artefatos e outros três para coordenar os recursos para teu assédio. Nunca se deve atacar por cólera e com pressa. É aconselhável tomar-se tempo na organização e coordenação do plano. Portanto, um verdadeiro mestre das artes marciais vence outras forças inimigas sem batalha, conquista outras cidades sem assediá-las e destrói outros exércitos sem empregar muito tempo. Um mestre experiente nas artes marciais desfaz os planos dos inimigos, estrope as suas relações e alianças, corta os mantimentos ou bloqueia seu caminho, vencendo mediante estas táticas sem necessidade de lutar. É imprescindível lutar contra todas as facções inimigas para obter uma vitória completa, de maneira que seu exército não fique aquartelado e o benefício seja total. Esta é a lei do assédio estratégico. A vitória completa se produz quando o exército não luta, a cidade não é assediada, a destruição não se prolonga durante muito tempo, e em cada caso o inimigo é vencido pelo emprego da estratégia. Assim, pois, a regra da utilização da força é a seguinte, se as tuas forças são dez vezes superiores às do adversário, cerca-o, se são cinco vezes superiores, ataca-o, se são duas vezes superiores, divide-o. Se tuas forças são iguais em número, luta se te é possível. Se tuas forças são inferiores, mantém-te continuamente em guarda, pois a menor falha te acarretaria as poores consequências. Trata de manter-te ao abrigo e evita o quanto possível um enfrentamento aberto com ele, a prudência e a firmeza de um pequeno número de pessoas podem chegar a cansar e a dominar até grandes exércitos. Este conselho se aplica nos casos em que todos os fatores são equivalentes. Se tuas forças estão em ordem enquanto que as do inimigo estão imersas no caos, se tu e as tuas forças estão com ânimo e eles desmoralizados, então, mesmo que sejam mais numerosos, pudes entrar em batalha. Se teus soldados, as tuas forças, a tua estratégia e o teu valor são menores que os de teu adversário, então, deves retirar-te e buscar outra alternativa. Em consequência, se o bando menor é obstinado, cai prisioneiro do bando maior. Isto quer dizer que se um pequeno exército não faz uma avaliação adequada de seu poder e se atreve a enfrentar uma grande potência, por mais que a sua defesa seja firme, inevitavelmente se converterá em conquistado. Se não pudes ser forte, porém tampouco sabes ser débil, serás derrotado. Os generais são servidores do povo. Quando seu serviço é completo, o povo é forte. Quando seu serviço é defeituoso, o povo é débil. Assim, pois, existem três maneiras pelas quais um príncipe leva o exército ao desastre. Quando um príncipe, ignorando as ações, ordena avançar a seus exércitos ou retirar-se quando não devem fazê-lo, a isto se chama imobilizar o exército. Quando um príncipe ignora os assuntos militares, porém compartilha em pé de igualdade o mando do exército, os soldados acabam confusos. Quando o príncipe ignora como levar a cabo as manobras militares, porém compartilha por igual sua direção, os soldados estão vacilantes. Uma vez que os exércitos estão confusos e vacilantes, iniciam os problemas procedentes dos adversários. A isto se chama perder a vitória por transtornar o aspecto militar. Se tentas utilizar os métodos de um governo civil para dirigir uma operação militar, a operação será confusa. Triunfam aqueles que Sabem quando lutar e quando esperar. Sabem discernir quando utilizar muitas ou poucas tropas. Possuem tropas cujas categorias têm o mesmo objetivo. Enfrentam com preparativos os inimigos desprevenidos. Têm generais competentes e não limitados por seus governos civis. Estas cinco são as maneiras de conhecer o futuro vencedor. Falar que o príncipe seja o que dá as ordens em tudo é como o general solicitar permissão ao príncipe para poder apagar um fogo, quando for autorizado, já não restam senão cinzas. Se conheces os demais e te conheces a ti mesmo, nem em cem batalhas correrás perigo. Se não conheces os demais, porém te conheces a ti mesmo, perderás uma batalha e ganharás outra. Se não conheces aos demais nem te conheces a ti mesmo, correrás perigo em cada batalha. Sobre a medida na disposição dos meios. Antigamente, os guerreiros especialistas se faziam a si mesmos invencíveis em primeiro lugar, e depois aguardavam para descobrir a vulnerabilidade de seus adversários. Fazer este invencível significa conhecer este a ti mesmo, aguardar para descobrir a vulnerabilidade do adversário significa conhecer o outro. A invencibilidade está em ti mesmo, a vulnerabilidade no adversário. Por isto, os guerreiros especialistas podem ser invencíveis, porém não podem fazer que seus adversários sejam vulneráveis. Se os adversários não têm ordem de batalha sobre o que informar-se, nem negligências ou falhas das quais aproveitar-se, como os puds vencer ainda que estejam bem providos. Por isto é pelo que se disse que a vitória pode ser percebida, porém não fabricada. A invencibilidade é uma questão de defesa, a vulnerabilidade, uma questão de ataque. Enquanto não tenhas observado vulnerabilidades na ordem de batalha dos adversários, oculta a tua própria formação de ataque, e prepara-te para ser invencível, com a finalidade de preservar-te. Quando os adversários têm ordens de batalha vulneráveis, é o momento de sair e atacá-los. A defesa é para tempos de escassez, o ataque para tempos de abundância. Os especialistas em defesa se escondem nas profundezas da terra, os especialistas em manobras de ataque se escondem nas mais elevadas alturas do céu. Desta maneira podem proteger-se e lograr a vitória total. Em situações de defesa, cala as vozes e elimina os cheiros, escondidos como fantasmas e espíritos sob terra, invisíveis para todo o mundo. Em situações de ataque, o teu movimento é rápido e o teu grito fulgurante, veloz como o trovão e o relâmpago, para que teus adversários não possam se preparar, mesmo que venham do céu. Prever a vitória quando qualquer um pode conhecer não constitui verdadeira destreza. Todos elogiam a vitória ganha em batalha, porém essa vitória não é realmente tão boa. Todos elogiam a vitória na batalha, porém o verdadeiramente desejável é poder ver o mundo do sutil e dar-se conta do mundo do oculto, até ao ponto de ser capaz de alcançar a vitória onde não exista forma. Não se requer muita força para levantar um cabelo, não é necessário ter uma vista aguda para ver o sol e a lua, nem se necessita ter muito ouvido para escutar o retumbar do trovão. O que todos conhecem não se chama sabedoria, a vitória sobre os demais obtida por meio da batalha não se considera uma boa vitória. Antigamente, os que eram conhecidos como bons guerreiros venciam quando era fácil vencer. Se só és capaz de assegurar a vitória depois de enfrentar um adversário em um conflito armado, essa vitória é uma dura vitória. Se fores capaz de ver o sutil e de perceberes o oculto, e rompendo antes da ordem de batalha, a vitória assim obtida é uma vitória fácil. Em consequência, as vitórias dos bons guerreiros se destacam por sua inteligência ou sua bravura. Assim, pois, as vitórias que se ganham em batalha não são dévidas à sorte. Essas vitórias não são casualidades, senão que são dévidas a ter se situado previamente em posição de poder ganhar com seguridade, impondo-se sobre os que já tinham perdido de antemão. A grande sabedoria não é algo óbvio, o mérito grande não se anuncia. Quando és capaz de ver o sutil, é fácil ganhar, que tem isto que ver com a inteligência ou a bravura. Quando se resolvem os problemas antes que surjam, quem chama isto inteligência? Quando há vitória sem batalha, quem fala de bravura? Assim, pois, os bons guerreiros tomam posição em um terreno no qual não podem perder, e não passam por alto as condições que fazem seu adversário inclinar-se à derrota. Em consequência, um exército vitorioso ganha primeiro e inicia a batalha depois, um exército derrotado luta primeiro e tenta obter a vitória depois. Esta é a diferença entre os que têm estratégia e os que não têm planos. Os que utilizam boas armas cultivam o caminho e observam as leis. Assim podem governar prevalecendo sobre os corruptos. Servir-se da harmonia para desvanecer a oposição, não atacar um exército inocente, não fazer prisioneiros ou tomar saques por onde passa o exército, não cortar as árvores nem contaminar os poços, limpar e purificar os templos das cidades e montanhas do caminho que atravessas, não repetir os erros de uma civilização decadente, a tudo isto se chama o caminho e suas leis. Quando o exército está estritamente disciplinado, até ao ponto em que os soldados morreriam antes que desobedecer as ordens, e as recompensas e os castigos merecem confiança e estão bem estabelecidos, quando os chefes e oficiais são capazes de atuar desta forma, podem vencer a um príncipe inimigo corrupto. As regras militares são 5, Medição, Avaliação, Cálculo, Comparação e Vitória. O terreno dá lugar às medições, estas dão lugar às avaliações, as avaliações aos cálculos, estes às comparações, e as comparações dão lugar às vitórias. Mediante comparações das dimensões pudes conhecer onde há vitória ou derrota. Em consequência, um exército vitorioso é como um quilo comparado a um grama, um exército derrotado é como um grama comparado a um quilo. Quando o que ganha consegue que seu povo vá à batalha como se estivesse dirigindo uma grande corrente de água ao longo de um vale profundo, isto é uma questão de ordem de batalha. Quando a água se acumula em um vale profundo, ninguém pode medir a sua quantidade, o mesmo acontece quando a nossa defesa não mostra a sua forma. Quando se solta a água, ela se precipita para baixo como uma torrente, de maneira tão irresistível como o nosso próprio ataque. Sobre a firmeza. A força é a energia acumulada ou a que se percebe. Isto é muito mutável. Os especialistas são capazes de vencer o inimigo criando uma percepção favorável neles e assim obter a vitória sem necessidade de exercer sua força. Governar sobre muitas pessoas como se fossem poucas é uma questão de dividi-las em grupos ou setores, é organização. Batalhar contra um grande número de tropas como se fossem poucas é uma questão de demonstrar força, símbolos e sinais. referir-se a conseguir uma percepção de força e poder na oposição. No campo de batalha se refere às formações e bandeiras utilizadas para organizar as tropas e coordenar seus movimentos. conseguir que o exército seja capaz de combater contra o adversário sem ser derrotado é uma questão de empregar métodos ortodoxos ou heterodoxos. A ortodoxia e a heterodoxia não são elementos fixo, senão que se utilizam como um ciclo. Um imperador que foi um famoso guerreiro e administrador falava de manipular as percepções dos adversários sobre o que é ortodoxo e heterodoxo e depois atacar inesperadamente, combinando ambos métodos até convertê-lo em um, tornando-se quase assim indefinível para o inimigo. Que o efeito das forças seja como o de pedras arrojadas sobre ovos é uma questão de cheio e vazio. Quando induzes os adversários a atacar-te em teu território, sua força sempre está vazia, em desvantagem, enquanto que não campitas no que são melhores, tua força sempre estará cheias. Atacar com o vazio contra o cheio é como atirar pedras sobre ovos, de certeza se quebram. Quando se inicia uma batalha de maneira direta, a vitória se ganha por surpresa. O ataque direto é ortodoxo. O ataque indireto é heterodoxo. Só há duas classes de ataques na batalha, o extraordinário por surpresa e o direto ordinário, porém suas variantes são inúmeráveis. O ortodoxo e o heterodoxo se originam reciprocamente, como um ser que o louça em começo nem fim, quem poderia esgotá-los? Quando a velocidade da água que flui alcança o ponto em que pode mover as pedras, esta é a força direta. Quando a velocidade e manobrabilidade do falcão é tal que pode atacar e matar, isto é precisão. O mesmo ocorre com os guerreiros especialistas, sua força é rápida, sua precisão certeira. Sua força é como disparar uma catapulta, sua precisão é dar no objetivo previsto e causar o efeito esperado. A desordem chega da ordem, a covardia surge do valor, a debilidade brota da força. Se queres fingir desordem para convencer a teus adversários e distraí-los, primeiro tens que organizar a ordem, porque só então podes criar uma desordem artificial. Se queres fingir covardia para conhecer a estratégia dos adversários, primeiro tens que ser extremadamente valente, porque só então podes atuar como tímido de maneira artificial. Se queres fingir debilidade para induzir a arrogância em teus inimigos, primeiro os dives ser extremadamente forte, porque só então podes pretender ser débil. A ordem e a desordem são uma questão de organização, a covardia é uma questão de valentia e de ímpeto, a força e a debilidade são uma questão da formação na batalha. Quando um exército tem a força do ímpeto, percepção, inclusive o tímido se torna valente, quando perda a força do ímpeto, inclusive o valente se converte em tímido. Nada está fixado nas leis da guerra, estas se desenvolvem sobre a base do ímpeto. Com a astúcia se pode antecipar e conseguir que os adversários se convençam a si mesmos como proceder e mover-se, ajuda-os a caminhar pelo caminho que lhes traça. Faz mover-se os inimigos com a perspectiva do triunfo, para que caiam na emboscada. Os bons guerreiros buscam a efetividade na batalha a partir da força do ímpeto, percepção, e não dependem só da força de seus soldados. São capazes de escolher a melhor gente, empregá-los adequadamente e deixar que a força do ímpeto logre seus objetivos. Quando há entusiasmo, convicção, ordem, organização, recursos, compromisso dos soldados, tens a força do ímpeto, e o tímido é valoroso. Assim é possível de termos os soldados por suas capacidades, habilidades e encomendar-lhes divas e responsabilidades adequadas. O valente pode lutar, o cuidadoso pode fazer sentinela, e o inteligente pode estudar, analisar e comunicar. Cada qual é útil. Fazer que os soldados lutem permitindo que a força do ímpeto faça seu trabalho é como fazer rodar rocas. As rocas permanecem imóveis quando estão em um lugar plano, porém giram em um plano inclinado, ficam fixas quando são quadradas, porém giram se são redandas. Portanto, quando se conduz os homens à batalha com astúcia, o impulso é como rocas redandas que se precipitam montanha abaixo, esta é a força que produz a vitória. Sobre o cheio e o vazio os que antecipam se preparam e chegam primeiro ao campo de batalha e esperam ao adversário estão em posição descansada, os que chegam por último ao campo de batalha, os que improvisam e iniciam luta acabam esgotados. Os bons guerreiros fazem com que os adversários venham a eles, e de nenhum modo se deixam atrair fora de sua fortaleza. Se fezes com que os adversários venham a ti para combater, tua força estará sempre vazia. Se não sais a combater, tua força estará sempre cheia. Esta é a arte de esvaziar os demais e de encher-te a ti mesmo. O que impulsiona os adversários a vir até a ti por própria decisão é a perspectiva de ganhar. O que desanima os adversários de ir até a ti é a probabilidade de sofrer danos. Quando os adversários estão em posição favorável, deve descansá-los. Quando estão bem alimentados, cortar os mantimentos. Quando estão descansando, fazer que se ponham em movimento. Ataca inesperadamente, fazendo que os adversários se esgotem correndo para salvar suas vidas. Interrompe suas provisões, arrasa seus campos e cortar suas vias de aprovisionamento. Aparece em lugares críticos e ataca de onde menos se o esperem, fazendo que tenham que acudir ao resgate. Aparece onde não possam ir, dirige-te até onde menos esperem. Para deslocar-te centenas de quilômetros sem cansaço, atravessa terras despovoadas. Atacar um espaço aberto não significa só um espaço em que o inimigo não tem defesa. Enquanto sua defesa não seja estrita o lugar não esteja bem guardado os inimigos se dispersaram ante ti, como se estivesses atravessando um território despovoado. Para tomar infalivelmente o que atacas, ataca de onde não há defesa. Para manter uma defesa infalivelmente segura, defende onde não há ataque. Assim, no caso dos que são especialistas em ataque, seus inimigos não sabem por onde atacar. Quando se cumprem as instruções, as pessoas são sinceramente leais e comprometidas, os planos e preparativos para a defesa implantados com firmeza, sendo tão sutil e reservado que não se revelam as estratégias de nenhuma forma, e os adversários se sentem inseguros, e sua inteligência não lhes serve para nada. Se extremadamente sutil, discreto, até o ponto de não ter forma. Se completamente misterioso e confidencial, até o ponto de ser silencioso. De esta maneira poderás dirigir o destino de teus adversários. Para avançar sem encontrar resistência, arremete por seus pontos débeis. Para retirar-te de maneira esquiva, se é mais rápido que eles. As situações militares se baseiam na velocidade, chega como o vento, move-te como o relâmpago, e os adversários não poderão vencer-te. Portanto, quando queiras entrar em batalha, inclusive se o adversário está entrincheirado em posição defensiva, não poderá evitar lutar se atacas no lugar no que deve acudir irremediavelmente ao resgate. Quando não queiras entrar em batalha, inclusive se traças uma linha no terreno que queres conservar, o adversário não pode combater contigo porque lhe das uma falsa pista. Isto significa que quando os adversários chegam para atacarte, não lutas com eles, senão que estabeleces uma mudança estratégica para confundi-los e enchê-los de incertezas. Por conseguinte, quando induzes outros a efetuar uma formação, enquanto tu mesmo permaneces sem forma, estás concentrado, enquanto que teu adversário está dividido. Faz que os adversários vejam como extraordinário o que é ordinário para ti, faz que vejam como ordinário o que é extraordinário para ti. Isto é induzir ao inimigo a efetuar uma formação. Uma vez vista a formação do adversário, quem centra as tuas tropas contra ele? Como tua formação não está à vista, o adversário dividirá seguramente suas forças. Quando estás concentrado formando uma só força, enquanto o inimigo está dividido em dez, estás atacando uma concentração de um contra dez, assim tuas forças superam as suas. Se pudes atacar a uns poucos soldados com muitos, desanimarás o número de teus adversários. Quando estás fortemente entrincheirado, estás forte atrás de boas barricadas, e não deixas filtrar nenhuma informação sobre tuas forças, sai fora sem formação precisa, ataca e conquista de maneira irrestrita. Não devem conhecer onde pensas liberar a batalha, porque quando não se conhece, o inimigo destaca muitos postos de vigilância, e no momento que se estabelecem numerosos postos só tens que combater contra pequenas unidades. Assim, pois, quando sua vanguarda está preparada, sua retaguarda é defeituosa, e quando sua retaguarda está preparada, sua vanguarda apresenta pontos débeis. As preparações de sua ala direita significarão carência em sua ala esquerda. As preparações por todas partes significará ser vulnerável por todas partes. Isto significa que quando as tropas estão de guarda em muitos lugares, estão forçosamente espalhadas em pequenas unidades. Quando se dispõe de poucos soldados, se está na defensiva contra o adversário, o que dispõe de muitos faz que o inimigo tenha que defender-se. Quanto mais defesas induzes a adotar a teu inimigo, mais debilitado ele ficará. Assim, se conheces o lugar e a data da batalha, podes acudir a ela mesmo que estejas a mil quilômetros de distância. Se não conheces o lugar e a data da batalha, então teu flanco esquerdo não pode salvar ao direito, tua vanguarda não pode salvar a tua retaguarda, e tua retaguarda não pode salvar a tua vanguarda, nem mesmo em um território de umas poucas dezenas de quilômetros. Se tens muitas mais tropas que os demais, como pode ajudar-te este fator para obter a vitória? Se não conheces o lugar e a data da batalha, mesmo que tuas tropas sejam mais numerosas que as deles, como pudes saber se vais ganhar ou perder? Assim, pois, se disse que a vitória pode ser criada. Se fezes que os adversários não saibam o lugar e a data da batalha, sempre podes vencer. Inclusive se os inimigos são numerosos, pode fazer-se que não entrem em combate. Portanto, faz tua valoração sobre eles para averiguar seus planos, e determinar que estratégia pode ter êxito e qual não. Incita-os à ação para descobrir qual é o esquema geral de seus movimentos e descansa. Faz algo por ou contra eles para ter sua atenção, de maneira que possas atraí-los descobrir seus hábitos de comportamento de ataque e de defesa. Induz-os a adotar formações específicas, para conhecer seus pontos fracos. Isto significa utilizar muitos métodos para confundir e perturbar o inimigo com o objetivo de observar suas formas de resposta para ti, depois de tê-las observado, ai a inconsequência, de maneira que pudes saber que classe de situações significam vida e quais significam morte. Teste-os para averiguar seus pontos fortes e seus pontos débeis. Portanto, o ponto final da formação de um exército é chegar à não-forma. Quando não tens forma, os informadores não podem descobrir nada, já que a informação não pode criar uma estratégia. Uma vez que não tens forma perceptível, não deixas pegadas que possam ser seguidas, os informadores não encontram nenhuma fresta por onde olhar e os que estão a cargo da planificação não podem estabelecer nenhum plano realizável. A vitória sobre multidões mediante formações precisas deve ser desconhecida das multidões. Todo mundo conhece a forma que resultou em vencedor, porém ninguém conhece a forma que assegurou a vitória. Em consequência, a vitória na guerra não é repetitiva, senão que adapta sua forma continuamente. Determinar as mudanças apropriadas, significa não repetir as estratégias prévias para obter a vitória. Para consegui-la, posso adaptar-me desde o princípio a qualquer formação que os adversários possam adotar. As formações são como a água, a natureza do água é evitar o alto e ir para baixo, a natureza dos exércitos é evitar o cheio e atacar o vazio, o fluxo do água está determinado pela terra, a vitória vem determinada pelo adversário. Assim, pois, um exército não tem formação constante, o mesmo que o água não tem forma constante, se chama gênio a capacidade de obter a vitória cambiando e adaptando-se segundo o inimigo. Sobre o enfrentamento direto e indireto, a regra ordinária para o uso do exército é que o mando do exército receba ordens das autoridades civis e depois reúne e concentra as tropas, aquartelando-as juntas. Nada é mais difícil que a luta armada. Lutar com outros cara a cara para conseguir vantagens é o mais árduo do mundo. A dificuldade da luta armada é fazer próximas as distâncias e converter os problemas em vantagens. Enquanto das a aparência de estar muito longe, começa teu caminho e chegas antes que o inimigo. Portanto, fez-lhe que sua rota seja larga, atraindo-o com a esperança de ganhar. Quando empreendes a marcha depois que os outros e chegas antes que eles, conheces a estratégia de fazer que as distâncias sejam próximas. Sirva-te de uma unidade especial para enganar ao inimigo, atraindo-o a uma falsa persecução, fazendo-o crer que o grosso de tuas forças está muito longe, então, lanças uma força de ataque surpresa que chega antes, ainda que tenhas começado o caminho depois. Por conseguinte, a luta armada pode ser proveitosa e pode ser perigosa. Para o especialista é proveitosa, para o inexperiente, perigosa. Mobilizar todo o exército para o combate para obter alguma vantagem tomaria muito tempo, porém combater por uma vantagem com um exército incompleto teria como resultado uma falta de recursos. Se te mobilizas rapidamente e sem parar dia e noite, recorrendo o duplo da distância habitual, e se lutas por obter alguma vantagem a milhares de quilômetros, teus chefes militares serão feitos prisioneiros. Os soldados que sejam fortes chegarão ali primeiro, os mais cansados chegarão depois como regra geral, só o conseguirão de cada dez. Quando a rota é larga as tropas se cansam, se gastarão sua força na mobilização, chegam esgotadas enquanto que seus adversários estão frescos. Assim, pois, é seguro que serão atacadas. Combater por uma vantagem a 50 quilômetros de distância frustrará os planos do mando, e, como regra geral, só a metade dos soldados o farão. Se combates para obter uma vantagem a 30 quilômetros de distância, só dois de cada três soldados os recorrerão. Assim, pois, um exército perece se não está equipado, se não tem provisões ou se não tem dinheiro. Estas três coisas são necessárias, não podes combater para ganhar com um exército não equipado, ou sem provisões, o que o dinheiro facilita. Portanto, se ignoras os planos de teus rivais, não podes fazer alianças precisas. A menos que conheças as montanhas e os basques, os desfiladeiros e os passos, e a condição dos pântanos, não podes manobrar com uma força armada. A menos que utilizes guias locais, não podes aproveitar-te das vantagens do terreno. Só quando conheces cada detalhe da condição do terreno, podes manobrar e guerrear. Por conseguinte, uma força militar se usa segundo a estratégia prevista, se mobiliza mediante a esperança de recompensa, e se adapta mediante a divisão e a combinação. Uma força militar se estabelece mediante a estratégia no sentido de que distraias ao inimigo para que não possa conhecer qual é tua situação real e não possa impor sua supremacia. Se mobiliza mediante a esperança de recompensa, no sentido de que entra em ação quando vê a possibilidade de obter uma vantagem. Dividir e tornar a fazer combinações de tropas se fezes para confundir ao adversário e observar como rie de frente a ti, de esta maneira podes adaptar-te para obter a vitória. Por isto, quando uma força militar se move com rapidez é como o vento, quando vai lentamente é como o bosque, é voraz como o fogo e imóvel como as montanhas. É rápida como o vento no sentido que chega sem avisar e desaparece como o relâmpago. É como um bosque porque tem uma ordem. É voraz como o fogo que devasta uma planície sem deixar para trás sequer um ramo de erva. É imóvel como uma montanha quando se aquartela. É tão difícil de conhecer como a escolhidão, seu movimento é como um trovão que retumba. Para ocupar um lugar, divide as tuas tropas. Para expandir teu território, divide benefícios. A regra geral das operações militares é desprover de alimentos ao inimigo tudo o que se possa. É necessário dividir as tropas em grupos pequenos para que possam tomar em diversas partes o que necessitam, já que só assim terão suficiente. Quanto a dividir o saque, significa que é necessário repartí-lo entre as tropas para guardar o que foi conquistado, não deixando que o inimigo o recupere. Age depois de ter feito estimativas. Ganha o que conhece primeiro à medida do que está longe e o que está próximo, esta é a regra geral da luta armada. O primeiro que faz o movimento é o convidado, o último é o anfitrião. O convidado o tem difícil, o anfitrião o tem fácil. Perto e longe significam deslocamento, o cansaço, a fome e frio surgem do deslocamento. Um antigo livro que trata de assuntos militares disse, As palavras não são escutadas, para isso se fazem os símbolos e os tambores. As bandeiras e os estandartes se fazem por causa da ausência de visibilidade. Símbolos, tambores, bandeiras e estandartes se utilizam para concentrar e unificar os ouvidos e os olhos dos soldados. Uma vez que estão unificados, o valente não pode atuar só, nem o tímido pode retirar-se solo, esta é a regra geral do emprego de um grupo. Unificar os ouvidos e os olhos dos soldados significa fazer que olhem e escutem em unísono de maneira que não caiam na confusão e desordem. As sinais se utilizam para indicar direções e impedir que os indivíduos vão onde bem quiserem. Assim, pois, em batalhas noturnas, utiliza fogos e tambores e em batalhas diurnas serve-te de bandeiras e estandartes para controlar os ouvidos e os olhos dos soldados. Utiliza muitos sinais para confundir as percepções do inimigo e fazer-lhe temer teu temível poder militar. Desta forma, fez-es desaparecer a energia de seus exércitos e desmoralizas a seus generais. Em primeiro lugar, dives ser capaz de manter-te firme em teu próprio coração, só então pudes desmoralizar aos generais inimigos. Por isto, a tradição afirma que os habitantes de outros tempos tinham a firmeza para desmoralizar, e a antiga lei dos que conduziam carros de combate dizia que quando a mente original é firme, a energia fresca é vitoriosa. Deste modo, a energia da manhã está cheia de ardor, a do meio-dia decai e a energia da noite se retira, em consequência, os especialistas no manejo das armas preferem a energia entusiasta, atacam a decadente e a que se bate em retirada. São eles os que dominam a energia. Qualquer débil no mundo se dispõe a combater em um minuto caso se sinta animado, porém, quando se trata realmente de tomar as armas e de entrar em batalha, é possuído pela energia, quando esta energia se desvanece, deter-se-á, estará assustado e se arrependerá de haver começado. Utilizar a ordem para enfrentar a desordem, utilizar a calma para enfrentar-se com os que se agitam, isto é, dominar o coração. A menos que teu coração esteja totalmente aberto e tua mente em ordem, não podes esperar ser capaz de adaptar-te a responder sem limites, a manejar os acontecimentos de maneira infalível, a enfrentar dificuldades graves e inesperadas sem te perturbar, dirigindo cada coisa sem confusão. Dominar a força é esperar os que vêm de longe, aguardar com toda a comodidade os que se tenham fatigado, e com o estômago saciado os famintos. Isto é o que se quer dizer quando se fala em atrair a outros até onde estás, ao tempo que evita ser induzido a ir até onde eles estejam. Evitar a confrontação contra formações de combate bem ordenadas e não atacar grandes batalhões constitui o domínio da adaptação. Portanto, a regra geral das operações militares é não enfrentar uma grande montanha nem se opor ao inimigo de costas a esta. Isto significa que se os adversários estão em um terreno elevado, não deves atacá-los costa acima, e que quando efetua uma carga costa abaixo, não deves fazer-lhes frente. Não persigas os inimigos quando fingem uma retirada, nem ataques tropas experientes. Se os adversários fogem de repente antes de esgotar sua energia, seguramente há emboscadas esperando para atacar tuas tropas, neste caso, deves reter a teus oficiais para que não se lancem em sua perseguição. não consumas a comida de seus soldados. Se o inimigo abandona de repente suas provisões, estas devem ser provadas antes de ser comidas, porque podem estar envenenadas. Não detenhas nenhum exército que esteja em caminho a seu país. Sob estas circunstâncias, um adversário lutará até a morte. Há que deixar-lhe uma saída a um exército cercado. Mostra-lhes uma maneira de salvar a vida para que não estejam dispostos a lutar até a morte, e assim poderás aproveitar para atacá-los. Não pressiones um inimigo desesperado. Um animal esgotado seguirá lutando, pois essa é a lei da natureza. Estas são as leis das operações militares. de as 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 Legenda Adriana Zanotto